A informação ao vivo, vamos girar com a reportagem por todas as regiões de Santa Catarina, você acompanhando o Balanço Geral e o Juno César, que vem direto do sul, porque lá em Criciúma, tem novidades, né Juno, em relação ao uso das máscaras. Ô Juno, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Bom, uma ótima tarde a vocês, Anoto, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Nós estamos aqui no Parque Altair Guide, vou até pedir para o Léo mostrar a movimentação nesse momento. O pessoal está aqui com as suas famílias, enfim, passeando, é um dos parques que a cidade tem, né, esse local inclusive aqui, estamos bem na pista de skate, que inclusive já está sendo reformado, né. A gente percebe a movimentação na pista de skate, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, adultos, o pessoal está curtindo e tem algo que chama a atenção, viu, Zanoto? Que é o seguinte, ó, aqui em Criciúma, a máscara não é mais necessária não, viu. Pelo menos é algo facultativo para ambientes abertos. Como é facultativo, vou continuar utilizando até uma segunda ordem, né, Zanoto? Deixa eu botar minha máscara aqui de novo. Mas é o seguinte, ontem à tarde o prefeito Clésio Salvaro, finalzinho da tarde, acabou aí assinando esse decreto, já passou a valer naquele momento mesmo, de que as pessoas não são mais obrigadas a utilizarem a máscara em espaços abertos da cidade. Praças, parques, essas pessoas que caminham pelo centro, por exemplo, o próprio comércio, as pessoas que estão no comércio, no centro de Criciúma, por exemplo, não precisam mais utilizar a máscara. Claro, lembrando, ambientes abertos. E um pedido aí do prefeito também é que essas pessoas que não utilizem máscara sejam as pessoas que tenham aí o sistema de imunização completo, né, a vacina, que tenham a vacina completa no sistema de imunização. E essas pessoas não precisam mais utilizar máscaras pra caminhar nas ruas de Criciúma. Ambiente fechado, ainda assim, é necessário sim a questão da máscara, até porque tem menos circulação de ar, né, mas nesse sentido é uma cidade pioneira, né. Criciúma inicia, então, essa situação que tá tanto se falando, muita gente se pergunta, será que a máscara vai cair, não vai cair? Em Criciúma, essa situação já foi resolvida, pelo menos tem esse decreto, né, não é mais obrigatório utilizar a máscara nas ruas dos parques, enfim, pelas ruas da cidade de Criciúma. E é o que a gente encontra, conversando com as pessoas, vendo as pessoas aqui no parque, o pessoal já, ó, tá tirando a máscara pra não abafar tanto na hora da sua caminhada, enfim. É um decreto do prefeito Clésio Salvaro aqui para a cidade de Criciúma, Henrique Zanotto. Certo, Juno Cesar, com as informações, então, sobre essa alteração do uso da máscara não obrigatório em locais e ambientes abertos, como nessa pista de skate. Ó as menininhas lá, Juno, brincando, se divertindo com o skate, eu acho que ainda é feito na nossa campeã Raíssa, né. O que a Raíssa proporcionou de imagens como essa que nós estamos vendo agora, das meninas com skate. Ela tá bem protegida, Juno, ó, a mamãe levou ela com capacete, com a joelheira, tudo, o outro meninão ali também, ó, de joelheira, capacete e o skate. E nós, aqui no Brasil, temos agora também esse destaque, né, o Juno Cesar, que tanto os meninos como as meninas estão cada vez mais praticando esse esporte, representando o nosso país e estou vendo que é em Criciúma. Ô, Juno, o negócio é o seguinte, bola aí eu não vi, agora skate está cheio, né. Exatamente, Zanotto, exatamente, inclusive, né, essa pista aqui é considerada uma das melhores pistas da América Latina, pista de skate, né. Recentemente, Zanotto, eu fiz um ao vivo, inclusive, aqui pro nosso Balanço Geral Criciúma, com o João Paulo Mestre, que eu andei em um skate de um cidadão aí que acabou participando das Olimpíadas, né, o Pedro Quintas, né, ele não venceu as Olimpíadas, mas é um atleta olímpico, ele esteve aqui nessa pista recentemente, né, fazer aí quatro semanas, três, quatro semanas, enfim, essa pista é muito badalada, vem criança, como eu falei, vem adolescente, vem jovem, vem adulto, muito eclética, viu, vem gente que sabe andar e vem gente pra aprender também, no meu caso não deu muito certo, quase que eu caí um tombo, mas a menininha tá bem protegida sim, viu, Zanotto, tá muito bacana esse dia especial aqui, esse sabadão e as famílias aproveitando, Zanotto.